O pecuarista João Lopes Ferreira, de 74 anos, foi abordado por criminosos no curral da fazenda em que morava no início da manhã desta quinta-feira e morreu após ser alvo de três disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça e o tórax da vítima. João Goiano, como era conhecido na região, morava sozinho numa propriedade rural localizada no ramal Mendes Carlos II, em Plácido de Castro, interior do Acre. O corpo dele foi encontrado por um vizinho que passava pela região e acionou a polícia. As circunstâncias ainda estão sendo apuradas, mas as informações preliminares da polícia apontam para o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que os criminosos levaram alguns pertences, incluindo o carro da vítima. Até o momento, trabalhamos com a hipótese mais forte de latrocínio em relação a ter levado, em tese, parece ter levado o veículo da vítima. O fato foi noticiado por um vizinho que passou lá e ouviu aquela situação, parece que foi vejado por dois tiros. Mas nós não podemos dar maiores informações, que trata-se de uma propriedade retirada da cidade e a equipe ainda está lá, no local, tentando pegar mais informações acerca dos fatos. Mas realmente aconteceu o homicídio e qualquer afirmação agora, nesse momento, seria temerário, né? Porque a investigação ainda está aí, Ana Bento, para colher as informações preliminares. Mas tem sim essa questão de que recebemos informações de que o veículo da vítima teria sido levado, né? João Goiano, que era muito conhecido em Plácido de Castro, foi vereador no município nos anos 90. Era proprietário de uma extensa área rural, criava gados e também atuava no ramo de piscicultura. O pecuarista era divorciado e pai de cinco filhos. A prefeitura de Plácido de Castro divulgou nota lamentando a morte do pecuarista e ex-vereador do município. Até o início da noite desta quinta-feira, investigadores da Polícia Civil seguiam fazendo buscas para tentar identificar os suspeitos de matar João Goiano.